Ah, eu tive tantas ideias e agora eu não sei como começar Mas eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que acontecem por trás de um trabalho de design gráfico E de uma ilustração e de uma produção de vídeo, etc, etc, etc As pessoas, às vezes, recebem os resultados, os desenhos que você faz Você faz uma logo, etc, e as pessoas acham aquilo legal Ou não acham legal, às vezes acontece, as pessoas não gostarem do que você entregou E aí, nesse caso, é sempre uma questão muito, assim, pessoal, né? Gostaram ou não gostaram, etc, e tudo isso... Acho que eu vou subir um pouco mais a minha cadeira É, acho que assim fica melhor E aí, é sempre muito, assim, subjetivo, né? O que as pessoas, às vezes, não sabem é que todo o processo de criação é subjetivo Desde o começo E olhar para um desenho, olhar para um projeto de identidade visual Olhar para um, às vezes, um vídeo de abertura Você vai falar assim Cara, mas são produtos tão diferentes Não são Todos são resultados daquilo que está no nosso coração Lá dentro E a maneira da gente colocar para o mundo O nosso mundo interno é assim Eu tenho muito isso Eu tenho um mundo interno Que entende e interpreta a realidade da sua própria maneira E que usa E que usa E que vestiu o óculos Da cosmovisão bíblica Então eu olho para o mundo Tentando ter uma cosmovisão bíblica Nem sempre eu consigo E há partes em mim que ainda não se converteram Eu tenho certeza disso Mas é importante para mim Então todos os meus processos, de alguma forma Refletem essa escolha que eu fiz Essa Essa decisão que eu tomei No tempo Que reflete uma decisão de Deus A meu respeito Na eternidade Então Se você quiser entender o que eu penso a respeito disso Essa relação entre escolha de Deus E as minhas próprias decisões Eu tenho um vídeo Que vai estar aqui Que dessa vez eu vou acertar o lugar Tem anos que eu não faço isso Mas eu acredito que seja aqui Eu acredito que seja aqui Então Desenhar Criar Escrever Narrar Musicar Algo É a minha maneira de devolver ao mundo É uma reação A como eu vejo as coisas E é a minha comunicação Com a realidade Então desenhar Para mim É muito mais do que Eu vou chamar de desenhar Todos esses processos Porque eu acredito que tudo é um desenho Até uma música que eu componho Quando eu preciso Compor alguma coisa Quando eu sinto que Compor é a forma Esse violão é o violão do Vitor Quando eu sinto que Compor é a forma Que eu tenho De De entregar algo Para o mundo Então É É uma música que eu vou fazer Quando eu É Quando eu sou solicitado Ou acionado A Manifestar isso Visualmente É um desenho Que vai sair É uma ilustração É uma capa de um livro Às vezes É uma narrativa Eu tenho que contar uma história Então eu vou É Escrever um roteiro Vou gravar um vídeo Mas é muito meu Esse processo E claro que Quando se trata De você estar lidando Com Um cliente Ou um evento Você vai ter que Casar essa sua imagem Interna com As pessoas que solicitaram O job É O evento A organização Etc E muitas vezes Eu sou escolhido Para fazer isso Justamente por causa Da minha maneira De Tem cachorros Na vizinhança E eu não posso Fazer muita coisa A respeito disso É Eu tenho os meus próprios Cachorros Mas eles não latem Desse jeito O tempo todo É Às vezes eu sou escolhido Para esses processos Justamente Por causa Da linguagem Que eu tenho Então Esse é um primeiro ponto A você pensar Não ponha um designer Para fazer aquilo Não ponha um artista Para fazer aquilo Que ele não é fluente Para fazer Porque você vai Feri-lo Você vai E você vai Atrapalhar o resultado Então Escolha As pessoas Pelo trabalho Que elas fazem E se o trabalho Que elas fazem Flui com a maneira Como você quer Que o trabalho termine Tipo Cara Eu gosto da linguagem Do Davi Mesquita É a linguagem Que eu quero Para o meu job Aí não coloque Alguém Para copiar A linguagem Coloque alguém Que tenha Sua própria Linguagem Isso é uma coisa Importante Mas eu não sei Por que exatamente Eu tenho essa urgência Em mim E essa urgência Veio De momentos De oração De falar Sobre os processos Porque Até tem Muitas pessoas Que ensinam Como fazer Como fazer Tal coisa No Illustrator Como fazer Tal coisa No Photoshop Como editar Um vídeo Como E vai ter pessoas Que vão um pouco Mais além Que vão falar Sobre as narrativas Vão falar Sobre os processos De construção De uma história Storytelling Como que Tudo isso É muito bom E você deve Consumir esse tipo De conteúdo Se você é alguém Interessado nisso Se isso faz parte Da sua maneira De comunicar Se você quer Criar essas coisas Mas tem uma parte Do processo Que as pessoas Não estão Não estão falando É sobre Significados É sobre Como Como que o significado É a origem De tudo Como que é Não é só Um desenho Não é só Uma fonte Não é só Uma ilustração Não é só Um vídeo de abertura Não é só Uma música Seja ela instrumental Ou Com poesia É muito mais Do que isso É Uma visão Do mundo E é uma Metonímia Digamos assim Porque é uma parte De uma visão Muito maior Mas ela Representa Um coração E toda a arte Tem em si mesmo Um coração E uma vida Não toda Porque muitas pessoas Não criam Pensando nisso Muitas pessoas criam Simplesmente pensando Na estética Mas bons Designers Bons Storytellers Sempre vão pensar No coração Eles sempre vão pensar Se você tirar Tudo Assim Eu fiz um desenho aqui Fiz uma ilustração Pra um evento Uma coisa que as pessoas Conhecem Que eu faço muito É Vídeos de abertura Pra conferências Identidades visuais Pra conferência Cara Eu fiz o logo Eu fiz o O isso Eu fiz o aquilo De um evento As pessoas viram Uma vez Elas vão conseguir Guardar o que tá ali Elas vão conseguir Entender o que tá ali Por trás Não necessariamente Mas uma coisa É muito desejável Que As pessoas Entendam E aquilo Impressione O coração Delas A arte Tem que comunicar Ao coração Eu vou fechar Minha janela Tá bom Vai ficar quente Pra caramba Mas a arte Ela tem que Comunicar diretamente Ao coração Ela tem que Ela tem que falar Ao coração De alguém Ela é algo De um coração Pra dentro De outro coração E se ela For bem executada E se ela For corretamente Pensada E aqui Eu vou falar Em processos Criativos Muito subjetivos Ela vai Impressionar O coração Ela vai marcar O coração Eu tô falando Coração De um ponto De vista Bíblico Então Pensamentos Sentimentos E motivações Vão estar No coração E Também A nossa relação Com a ideia Do que é Bem E mal Algumas pessoas Vão chamar isso De mente Vontade Emoção Consciência Outros vão Dar outros Nomes Mas basicamente Pra mim O coração Ele tem isso Ele tem Ele guarda Nele mesmo As memórias Que geram A nossa relação Com o mundo Então O coração Ele usa Os óculos Da cosmovisão Ele usa Ele interpreta O mundo É preciso Comunicar ao coração Se você quer Que alguma coisa Seja permanente Então se você Tá pensando Um evento Se você tá Pensando Um momento Pensando Um culto Pensando Qualquer coisa Do tipo E você quer Que ele comunique Ao coração Das pessoas Então ele tem Que vir Do seu coração Mas a gente Quando se fala Quando se fala Do tipo Do tipo De design Que eu Crio E sabe O que Que eu Reparei Tem muito 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 Tempo Que eu Tenho Desejo De compartilhar Mais do que Os desenhos Que eu faço Eu tenho Desejo De compartilhar Os processos Que me levam A criar as coisas Começou Com a vontade Que eu tenho De explicar O que Que os desenhos Querem dizer E aí as pessoas Vão falar assim Ah bons diretores Não precisam Explicar suas obras Não precisam Mas quando se trata De uma criação Com o propósito De explicar algo De marcar algo E de De ferir um coração No sentido De causar Uma marca Naquele coração Não explicar É Sei lá É fazer com que a arte Tenha menos Menos valor Do que ela efetivamente Tem Menos Porque ela vai ter Uma beleza Só pra quem vê E só quer dizer aquilo Mas às vezes Tem tantas coisas Por trás Que cada arte É uma profecia Em si só E muitos desenhos São proféticos Em si só E não proféticos No sentido De antecipar o futuro Mas proféticos No sentido De carregar Uma mensagem Para o seu tempo Quando eu me furto De Manifestar O que Aquelas coisas Querem dizer Eu me furto Eu impeço As pessoas De acessarem O coração Daquele desenho E por meio De acessar O coração Daquele desenho Acessar O coração De Deus Que inspirou Aquele desenho Porque ele é O inspirador Primeiro E o meu coração Como um artista Não há troca E isso Isso é muito Isso é um Pesadelo Para quem Comunica Com Significado Para quem Comunica Com propósito Para quem Cria Com significado Não ver O significado Entendido É um prejuízo Eu comecei por isso Querendo compartilhar O significado Mas hoje Eu entendi E eu vou dizer Que eu entendi Quando eu estava orando Algumas pessoas Me diziam assim Pô, foi Deus Que te revelou isso Eu vou dizer Não necessariamente Mas sim O fato de eu estar Com uma mente Calma o bastante Para conseguir entender A verdadeira motivação De eu estar aqui De novo Só poderia vir Da paz De Deus Porque Sem a paz De Deus E sem o tempo Para a gente conseguir Colocar a mente No lugar A gente não teria isso Então Você me diz assim Poxa, foi Deus Que te revelou Cara Ter paz com Deus Em oração É o melhor jeito De você entender A si mesmo E você conseguir Perceber Quais são Suas verdadeiras necessidades E eu entendi Que essa é Uma necessidade Que eu tenho Eu tenho necessidade De falar Sobre o significado Das coisas E quando Eu não estou Fazendo isso Parece que Algo em mim Não está Alinhado E eu me sinto Desperdiçando O meu tempo Com tudo que eu faço Então eu vou falar Muito sobre Significados Das coisas Aqui Eu tenho Um projeto Para fazer É um projeto Bastante simples E que poderia ser É um projeto Filantrópico Digamos assim Eu estou usando Eu estou cobrando Por esse projeto Embora eu viva Desse tipo De trabalho Eu decidi Ofertar Esse trabalho Para uma coisa Que eu acredito Muito Por causa Disso Eu me sinto A vontade De compartilhar As cenas Por trás E esse É o primeiro Vídeo De todo Esse processo É bem provável Que eu não alcance Os inscritos Do canal É bem provável Que ninguém Veja isso Para mim O mais importante É compartilhar O processo Nesse momento E o começo É esse Toda arte Precisa ter Um significado As pessoas Vão dizer Que não Mas Em termos De design gráfico Quando você Está se comunicando Com um evento As pessoas Vão falar Que existe Design gráfico Coisas relacionadas A publicidade Não é arte Não é arte Porque a arte Não precisa Ter um propósito Em si mesmo A arte É um fim Em si mesmo Mas nesse caso Eu vou colocar Um significado Em uma arte Que Para mim Precisa ter Um propósito Então Se outras artes Não precisam ter É problema delas E eu vou deixar Elas resolverem Seus próprios problemas Para mim Precisa ter Eu preciso Contar uma história Com cada projeto Que eu faço E quando eu não estou Fazendo isso Eu me sinto Dilacerado Se você quer saber Mais sobre Como eu entendo Essa questão De arte E design Etc De Essas relações Tem um podcast Muito bom Chamado Anagrama Provavelmente Vocês já conhecem Eu gravei com a Nana Silveira É E eu falei Bastante tempo Sobre isso As pessoas gostaram Muito desse podcast Eu não sei exatamente Por que Porque eu estava Lavando a minha alma Ali Mas foi muito bacana Foi um tempo Muito bom Eu vou deixar o link Aqui Na descrição Pro Anagrama E pra esse Programa específico Mas eu recomendo Que você ouça Todos os podcasts Da Nana Eu gosto muito Do Anagrama Eu sou um fã Outra coisa Eu fiquei muito tempo Fora desse contexto aqui Muito tempo longe Muita coisa aconteceu Nesse tempo Muita coisa E Nesse tempo Eu fiz também Um podcast Chamado Revolução Obediente Ele está no Spotify Ele é muito Curioso Porque ele é somente Uma leitura Da Bíblia Eu leio a Bíblia E converso Sobre o que eu estou Entendendo ali Eu fiz Um trecho de Isaías Eu fiz Romanos Inteiro Eu fiz Efésios Inteiro E se Deus quiser A gente volta logo Pra fazer mais livros Mas eu vou deixar O link aqui Na descrição Também Tem no Spotify Chama Revolução Obediente E eu vou falar Sobre O que é Revolução Obediente Nos próximos vídeos Mais pra frente Até porque Também é algo de arte Também é algo Que significa muito Pra mim Bom Era isso que eu queria Dividir agora Eu vou editar Isso daqui Cortar algumas partes E publicar E vamos ver O que acontece Com isso Se você ficou até aqui Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Faça aquelas coisas De Youtube Pra que o Youtube Perceba Que de alguma forma Esse vídeo é importante Pra você Então Não esqueça de clicar No gostei Deixar um comentário Aqui embaixo Pode deixar um oi Pra mim Se você Se faz muito tempo Que você não me vê falando Eu não sou ativo No Instagram também Eu tentei O Twitter Não consegui Então De certa forma Eu sou meio caladinho Mas eu posso voltar Se isso for importante De alguma forma Pro que eu tô fazendo Então Me segue no Instagram O link tá aqui embaixo E Nos vemos No próximo vídeo Em que eu vou falar Um pouco mais Desse processo de criação Já na prática Tchau É um prazer rever vocês